Capitão América, o primeiro Vingador, é um dos melhores filmes de origem que eu já vi na minha vida, é muito bom aquele filme, diferente do Mulher Maravilha, que eu acho incrível também o final dá uma cagada, no Capitão América não tem isso, é um dos filmes mais originais que tem né, mas no Antagonista, eu não sei se tem toda essa profundidade que tem no Steve Rogers. Não, não chega a ser, mas também eu acho que ele não é um vilão ruim, a gente lembra dele, todo mundo aqui eu acho que lembra do que ele queria, porque era pegar o Tesseract, ter poder e dominar tudo ali, e ele tava conseguindo, se não fosse o Capitão América ali, ele ia dominar tudo. E aí ia atingir as bombas lá. E eles explicam, ele foi o primeiro cara, que a gente descobre depois né, que ele foi o primeiro a ser testado com soro e acabou tendo alguns efeitos colaterais, mas ele ganhou todos os poderes também do Steve Rogers lá, do Capitão América. Eu acho que os poderes deles são aumentados, ele fala até né. O dele, parece que, eu acho que aumentou tudo dele, então se ele era mau ele ficou pior ainda, que nem o Capitão América, era bom, ficou melhor ainda. É, então eu acho que... Ele era otário, ficou mais otário ainda. Aumentou tudo né. Cara, eu acho que ele é um vilão aceitável quase bom. Pra mim é aceitável atrás do Loki. Aceitável atrás do Loki. Você acha ele pior que o Loki? Eu acho ele melhor do que esse Loki. Mano, é porque eu acho ele... Sei lá, é tipo assim, ele realmente é o que qualquer outro general de outro exército seria, tá ligado? Tipo um líder, é a mesma coisa. Então tipo, eu não vejo um diferencial muito grande. Ele é vermelho mano. Então, eu não sei o que é isso que eu ia falar. Pode ser todo general de exército vermelho. Eu vou falar, tirando o poder e a... Fogo do ministro é, mano. É verdade. Tirando o poder e a cara dele, que pô, é muito legal, gosta muito da maquiagem. Mas tipo assim, ele é aquele, ah... É, eu vou ganhar. Pô, eu vou ganhar. É com o... Essa aqui é o General do Exército Mulher Maravilha. Como que é? O General do Exército Mulher Maravilha. É a mesma vibe do Capitão América. É porque eles copiam os generais da segunda guerra lá. Então, é isso que eu tô falando, pra mim não tem nada de genérico. É genérico. É, o general é genérico. Ele é genérico. É um aceitável. Traz o Loki, que pra mim o Loki traz mais coisas diferenciadas. Deixa eu lembrar. Traz mais novidade o Loki pra mim, entendeu? Do que o Caveira Vermelha. É, o plano do Loki é mais bem elaborado. O Loki ele pensa mais, é estrategista, tem uns plot twists no plano dele. E depois, e o ator do Caveira Vermelha também ficou meio puto. Não quis mais voltar. Tanto é que não voltou... É o Hugo Evening, né? Não voltou pro Guerra Infinita. Não é ele lá no Guerra Infinita. O Vaivomir. O Vaivomir, aquela cena do Caveira Vermelha, não é o mesmo... É, o Loki é melhor que ele, é verdade. Então, aceitável atrás do Loki. É só virar no sentimental aí. Os caras já deixaram de volta pra gente. É fácil, mas... Não, eu perdi. O meu tava na frente do Loki. Mas era aceitável também. Então tá... É, ele ainda é um... Ela tá na categoria. Nada que vale o sopro na América. Mas é que não é ele que engrandece o filme. Ele é só genérico e o filme é bom por causa dos dois Steve Rogers. Exato. Tá na história dele, da Peggy Carter. Exato. Ele não é aquele vilão que rouba a cena. Entendeu? Bom, partido pra... Tipo o Mudok. Partido pro primeiro evento, né? De... Que o MCU trouxe. 2012, Loki. Pra mim, gente, ótimo. E... Porque pra mim, tudo que eu já gostava do Loki, ele foi intensificado mais. Eu gosto muito daquela cena na qual é o primeiro encontro dele com o... Com os Vingadores. É, logo naquele... Ele que acaba gerando, né? A batalha do Thor, do Capitão América e do Homem de Ferro. Né? Porque a sua mãe sabe que usa a cortina dela como capa. Então tem essa parte que é muito legal. Ele acaba gerando. E ele faz conexões também com o filme... O filme do Thor, que é aquela conexão... Não, ele já entra lá quando na SHIELD ele sai do Tesseract e já pega o Clint Barton... Sim. A Mary Hill... Porque a liberdade... A liberdade é uma mentira, né? É. Já começa isso daí. E tem frases de efeito foda. E ele derruba a SHIELD toda ali, já. É, ele destrói tudo aquilo. Você já vê que, mano, agora vai ser foda o filme. Eu confesso, quando eu fiquei sabendo que ele seria o filme do... O vilão do filme, eu achei que seria uma merda. Porque eu já não tinha achado incrível o Thor. Sim. Eu falei, pô... Vai ter uma reunião dos heróis pela primeira vez no cinema. Um bagulho incrível. Você vai meter um Loki, velho. Na época eu nem sabia que o Loki ia ser vilão. Eu só vi na TV. Ah, é? E o trailer e fui no cinema ver. Ah, então... Aí eu vi e falei, o que o Loki? Eu não tinha visto, acho que, os últimos filmes ainda. É. O Loki? Ah, não. Deu uma desanimada. Mas aí quando eu assisti me surpreendeu bastante. Porque, como a gente falou, né? O que faltou pra ele em Thor foi o roteiro. É. Então, é uma hora que ele teve um roteiro legal. Foi bem desenvolvido e tal. Ah, eu não fiquei desanimado de nenhum momento. As cenas dele são bem bacanas. Ele apanhando o Hulk no final é incrível. Eu vi, mano. Era um filme que ia ter o Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América. Todo mundo junto. Eu falei, dane-se. Eu só queria ver essa merda. Uma das melhores cenas que eu tenho Loki nesse filme é quando ele tomou um pau pra Natasha nas palavras. Nossa. Que ela começa a engrandecer o ego dele. Ele se perde no ego. Ela fica chorando. Ela finge que tá emocionada. Aí ele vai matar. Ele vai matar todos vocês. Aí ela descobre que o plano é o Hulk. Ah, tá. Isso. Mano, muito foda a tua ação. Muito foda a tua ação. Isso é muito foda. Aí o Loki fica... O que aconteceu aqui? Pô, e depois ainda tem... É porque ele arrebenta. O Tom Hinderleson ele arrebenta nesse filme em atuação. Tem a cena depois dele com o Tony Stark lá na Torre dos Vingadores. É, a do Whisky, né? A do Whisky. Pô, os heróis. A criatura não tá na imagem aqui. Eu tenho um exército. Nós temos o Hulk. O Hulk é muito da onda, gente. Vocês sabiam que o Tom Hiddleston fez teste pra ser o Thor? É. Não foi pra ser o Loki. Tem filmagem dele. Tem filmagem como? Tem um quartelo de madeira, assim. A cena teste é horrível. É muito ruim. Não tem cara nenhuma de Thor. Nada, nada. Como o Loki, ele ficou perfeito. Ainda bem que o cara do cast te olhou e falou Mano, você é uma merda pra ser o Thor, mas eu tenho um papel pra você. Eu acho que ele desistiu quando ele teve que ver a quantidade de músculo que ele tinha que ganhar. Parece que eu li alguma matéria... Mano, você viu o Loki dos quartos. Então ainda teve a possibilidade dele ser? Parece que ele desistiu depois que ele descobriu a quantidade de coisas que ele tinha que fazer. Você olha o Loki. Ele olhou e falou o quê? Dura, Teston, Enantato, Hemogenin, GH. Aí eu falei Não vai dar não. Você olha... Ele viu o vídeo daquele cara lá. Vamos lá. Enantato, esquece o terceiro. Sei lá, eu acho que ele fica em ótimo, né? Não tem muito o que fazer. É um vilão bem construído. E ele engrandece o filme. Diferente do... Ele também faz isso no filme do Thor, só que não é o suficiente. Olha o pulo, né? De aceitável pra ótimo. Mudaram muita coisa dele. Manda ver, manda ver lá em ótimo. É o auge dele, cara, no UCM. Show. Agora... Tem o Loki de Thor 2? Não, é o Malekith, né? O Malekith. É, então não tem o Loki. É o principal antagonista que a gente vai colocar aqui. Ah, vamos lá pra que o incrível, né? O Homem de Ferro 3. Pra mim, é porque o Apolo falou que... que o Mandarim falso não era ele. Mas pra mim é ele. porque depois ele fala eu sou o Mandarim, né? Nessa cena aí no final do filme. Ele fala que tipo... Eu acho que ele criou o mito do Mandarim. Sim, sim. Não é o Mandarim, de fato. É, pra mim ele é o Mandarim daquele filme. Claro, deixando bem... Mas como que é o nome dele mesmo? Eu não lembro. Tá anotado aqui, ó. É o Drake Killian, alguma coisa. É Killian. É Killian. É isso aí. E, cara... Eu lembro... Olha, eu lembro pouca coisa dele. Pra mim, eu... Ele que ganha aqueles poderes lá do Extremis, do vírus NM10. É uma versão do vírus do Homem de Ferro Superior. É, isso daí. Foi uma adaptação merda. De verdade, pra mim é um vilão fraquíssimo. E é muito genérico aquele negócio de Tony Stark bêbado no que esveu os dados dele. Isso faz o filme ficar ruim. Fica péssimo. Fica péssimo. Aí ele ficou lá na torre chorando e depois volta galã e quer conquistar Pepper. Ridículo. Esse cara é tipo... É ridículo. Pra mim, se fosse o Mandarim que foi o falso e na verdade fosse um verdadeiro Mandarim, pô, o filme até lá era muito bom. Eu adoro quando o Tony Stark tá na TV e fala assim eu não tenho medo de você pode atacar. Aí ele vai lá e ataca. Meu endereço é Malibu. E ataca e destrói tudo. Fala, nossa, que mágoa. O cara é foda mesmo. Aí, pô... Eu lembro quando eu vi o trailer do filme que tem aquela da Pepe. Da Pepe colocando a amargura. Nossa, e a casa toda explodindo. Mano, eu fiquei louco pra ir ver esse filme. Mas, bom, eu boto ele em péssimo esquecível. Péssimo esquecível. Péssimo esquecível. Então... Eu acho que o próximo da lista também é isso, mano. É que tem uns que é fácil. A gente olhar pra eles e ver onde eles ficam, né? Porque é muito bom, é muito ruim. Assistiu esse corte e gostou? Quer ver o episódio completo? Ouve a gente lá no Spotify. The Nerds. Pesquisar lá, acha facinho. Ou clica no link que tá aqui na descrição.